Música Somo últimos segundos Somo desde a destruição Somo últimos segundos Me aguarda ativa em luz Estive nessa por você Sem a razão Manteve nessa por você Apagador Estive nessa por você Foi jovem Agora estou envelhecer Sem merecer Estive nessa por você Sem a razão Manteve nessa por você Apagador Estive nessa por você Fui jovem Agora estou envelhecer Sem merecer Somando segundo e cinto inutil Eu não tive tempo Pra melhorar Porque inésse transeado por você Somando segundos, sinto inútil Eu não tive tempo pra melhorar Porque vadio me tornei a sua razão Somando segundos, sinto inútil Eu não tive tempo pra melhorar Porque inésse transeado por você Somando segundos, sinto inútil Eu não tive tempo pra melhorar Porque vadio me tornei a sua razão Sou uma bomba, sem freio, corriqueiro 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 Eu tive nessa por você, sem razão Eu tive nessa por você, apagador Eu tive nessa por você, foi jovem E agora estou em merecer, sem merecer Eu tive nessa por você, sem razão Eu tive nessa por você, apagador 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 Eu tei um livro Apagador Pagador Pagador Amém.